Por que você não admite que não me esqueceu Que seu amor por mim também não morreu Para de fingir, assume que me ama Eu sei que você tá com outro pra me esquecer Mas quando faz amor não sente prazer Porque só eu te realizo na cama Para de enganar o seu coração Tá na cara que essa sua paixão Essa aventura, ilusão, logo passa Ninguém é feliz com a pessoa errada Você diz que por outro está apaixonada Finge estar feliz, mas sente a minha falta Eu sei que você tá com outro pra me esquecer Mas quando faz amor não sente prazer Porque só eu te realizo na cama Para de enganar o seu coração Tá na cara que essa sua paixão Tá na cara que essa sua paixão Essa aventura, ilusão, logo passa Ninguém é feliz com a pessoa errada Você diz que por outro está apaixonada Finge estar feliz, mas sente a minha falta Finge estar feliz, mas sente a minha falta Finge estar feliz, mas sente a minha falta Acesse PirateiroCVs.net É, mas sente a minha falta Você, pai, sinto muita falta de você, sei que o Senhor não volta nunca mais, Deus, cuida por favor bem do meu pai. Pai, o Senhor não tá mais aqui entre nós, mas eu lembro ainda o som da sua voz, daquele guerreiro que me deu a vida. Pai, obrigado por tudo que me ensinou, onde você estiver saiba que eu estou, ainda muito triste com sua partida. Pai, hoje quero te agradecer, Pai, sinto muita falta de você, Sei que o Senhor não volta nunca mais, Deus, cuida por favor bem do meu pai. O Senhor não tá mais aqui entre nós, mas eu lembro ainda o som da sua voz, daquele guerreiro que me deu a vida. Pai, obrigado por tudo que me ensinou, onde você estiver saiba que eu estou, ainda muito triste com sua partida. Acesse A minha vida virou uma confusão, eu tinha em casa, mas fui procurar na rua, completamente errado, perdi a razão. Mas o desmantelho em minha vida continua, completamente errado, perdi a razão, mas o desmantelho em minha vida continua. Na minha casa tudo que foi bom já era, com o ciúme e as brigas se acabou, mas lá na rua tem outra que me espera, Me satisfaz, me satisfaz, me dá carinho e muito amor. Já faz um tempo que eu estou vivendo assim, nessa novela que parece não ter fim, se é castigo ou destino. Se é castigo ou destino eu não sei, mas se for pecado também eu já paguei. Muitas garrafas de cachaça já sequei, até na rua já dormi embriagado. Olho pra mim e vejo o estrago que me fez, o sofrimento de um homem apaixonado. Olho pra mim e vejo o estrago que me fez, o sofrimento de um homem apaixonado. Olho pra mim e vejo o sofrimento de um homem apaixonado. Por causa dessa mulher destruí a minha vida, hoje vivo desse jeito, me acabando na bebida. Gastei tudo que ganhei, depois que me apaixonei por uma mulher bandida. Depois que eu conheci ela, minha vida teve fim, nunca mais amei ninguém, até esqueci de mim. Sofro e bebo cachaça por causa dessa desgraça, é que eu tô vivendo assim. Triste de quem se apaixona, por quem não tem coração, o destino é sofrer e morrer na solidão. Eu ainda não morri, mas só sabe o que eu senti, quem já sofreu de paixão. Triste de quem se apaixona, por quem não tem coração, o destino é sofrer e morrer na solidão. Eu ainda não morri, mas só sabe o que eu senti, quem já sofreu de paixão. Eu ainda não morri, mas só sabe o que eu senti, quem já sofreu de paixão. Eu ainda não morri, mas só sabe o que eu senti, quem já sofreu de paixão. Não me pensa pra continuar. Acabou a minha confiança, o meu maior erro foi te amar. De você nem quero, nem lembrança, cansei de quebrar a cara com você. Dessa vez não vou te perdoar, perdi muito tempo pra entender. Que nós não deu certo e nem vai dar. Me esquece, some da minha vida. Me esquece, some da minha vida. Vou te apagar da minha história. De você nem quero, nem quero despedida. Sai do meu caminho, vai embora. Me esquece, some da minha vida. Me esquece, some da minha vida. Vou te apagar da minha vida. Vou te apagar da minha história. Me esquece, some da minha vida. De você nem quero, despedida. Me esquece, some da minha vida. Música Não adianta mais você dizer que me quer Se antes não quis ser minha mulher O que eu senti por você já passou Antes quando eu te queria você não me via Enquanto eu chorava você sorria Mas minhas lágrimas todo secou Mas com o tempo tudo se acabou Já te esqueci e o jogo virou Hoje sou eu que não te quero mais Agora é tarde pra se arrepender Afilando procuro entender Por favor me esqueça e me deixe em paz Antes quando eu te queria você não me via Enquanto eu chorava você sorria Mas minhas lágrimas todo secou Mas com o tempo tudo se acabou Já te esqueci e o jogo virou Hoje sou eu que não te quero mais Agora é tarde pra se arrepender Afilando procuro entender Por favor me esqueça e me deixe em paz Agora é tarde pra se arrepender Agora é tarde pra se arrepender Afilando procuro entender Por favor me esqueça e me deixe em paz Por favor me esqueça e me deixe em paz Todo dia as lembranças de você me traz Momentos de nós dois que não voltam mais Você partiu sem de mim se despedir Nunca imaginei que fosse doer tanto assim Você foi levando a metade de mim Tá difícil viver sem você aqui Deita pra dormir sem você do meu lado Bate o desespero e choro calado Pra tudo que olha o seu rosto está Deito e me levanto e o somo não vem Eu sem você me tornei quase ninguém Tá difícil sem ter você pra amar Nunca imaginei que fosse doer tanto assim Você foi levando a metade de mim Tá difícil viver sem você do meu lado Tá difícil viver sem você aqui Tá difícil sem ter você pra amar Deito e me levanto e o somo não vem Eu sem você me tornei quase ninguém Tá difícil sem ter você pra amar Não dá mais pra suportar Eu sem você me tornei quase cobrado E ver como eu sei de você Que me tornei quase ninguém A noite me falta sono Com vontade de te ver Lembro dos nossos momentos Vivido só pra nós dois Queria parar o tempo, sem ter antes nem depois Você mudou minha vida, nos meus olhos dá pra ver Só você me faz sentir, amor, desejo e prazer No seu corpo encontrei, tudo que eu não conhecia Só agora descobri, que te amava e não sabia Só agora descobri, que te amava e não sabia Lembro dos nossos momentos, vividos só pra nós dois Queria parar o tempo, sem ter antes nem depois Você mudou minha vida, nos meus olhos dá pra ver Só você me faz sentir, amor, desejo e prazer No seu corpo encontrei, tudo que eu não conhecia Só agora descobri, que te amava e não sabia Só agora descobri, que te amava e não sabia Não estava nos meus planos me apaixonar Mas você apareceu e fez tudo mudar Quando te olhei, algo diferente eu senti Minhas mãos soaram, quase não me conheci A partir daquela hora, tudo em mim mudou Comecei a acreditar, que em mim nascia o amor E depois de alguns meses a gente ficou Numa cama de motel, nós fez amor Esqueci de tudo que vive pra trás Fica comigo, sem você não sei mais viver Abri o meu coração pra te dizer Você é minha vida, te amo demais A partir daquela hora, tudo em mim mudou Comecei a acreditar, que em mim nascia o amor Comecei a acreditar, que em mim nascia o amor Sem você, sem você não sei mais viver Abri o meu coração pra te dizer Você é minha vida, te amo demais Foi difícil os meus dias longe de você Tentava, que em mim nascia o amor Tentava e não conseguia te esquecer Minha cama era tão fria, sem o seu calor O meu mundo era tão fria, sem o seu amor A gente voltou, nós não conseguimos viver separados Tentamos seguir um pra cada lado Mas nenhum de nós dois se acostumou Eu senti muito a sua falta E por isso voltei Em toda minha vida eu só te amei E menti quando disse que acabou Foi difícil os meus dias longe de você Tentava e não conseguia te esquecer Tentava e não conseguia te esquecer Conseguimos viver separados Conseguimos viver separados Tentamos seguir um pra cada lado Mas nenhum de nós dois se acostumou Eu senti muito a sua falta Eu senti muito a sua falta E por isso voltei Em toda minha vida eu só te amei E menti quando disse que acabou Algo mais perder meu tempo te esperando Você só me procura Você só me procura quando está carente Cansei de ser o remédio segundo opção Agora é do meu jeito Tudo vai ser diferente Pode ficar com ele Não vou mais insistir Vou sair do seu jogo De você vou desistir Se é ele que tu ama Não vou atrapalhar Só vai me ter na cama Quem souber me amar Ah, 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 ah Eu sei de ser o remédio segundo opção Agora é do meu jeito Tudo vai ser diferente Tudo vai ser diferente Pode ficar com ele Não vou mais insistir Vou sair do seu jogo De você vou desistir Se é ele que tu ama Não vou atrapalhar Só vai me ter na cama Quem souber me amar Ah, 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 ah Tudo aqui tá diferente Tá difícil sem você Eu sei Tatuada na minha mente Impossível te esquecer Só você faz Só você faz De um jeito que eu quero mais Te amar Te amar Quando penso em nós dois Não lembro de mais ninguém Não tem Não tem antes Nem depois Não tem antes Não tem antes Amo só você Meu bem Só você faz De um jeito que eu quero mais Não tá fácil viver Não tá fácil viver com essa falta que você faz Cada dia que passa eu te quero mais E as lembranças de tudo de bom que a gente viveu Me traz esperança que não me esqueceu Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quando penso em nós dois Não lembro de mais ninguém integricas Não tem antes Nem depois Amo só você Meu bem Só você faz De um jeito que eu quero mais Não tá fácil viver com essa falta que você faz Cada dia que passa eu te quero mais E as lembranças de tudo de bom que a gente viveu Me traz esperança que não me esqueceu Te amo Te amo Te amo São quatro horas da manhã E eu ainda não dormi pensando em você Será que vai ser sempre assim? O que é que eu não consigo te esquecer? Você marcou demais Não vivo mais sem você Você marcou demais Não vivo mais sem você Vem matar o meu desejo Não aguento mais Com aquele amor gostoso Que só você faz O meu corpo está tão frio Sem o seu calor Vem pra me esquentar e fazer amor Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Não aguento mais Vem matar o meu desejo 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 Sinto falta Sinto falta dos teus beijos E dos teus abraços Sem você já não sei mais o que eu faço Com essa vontade louca de te amar Meu bem, onde eu errei Meu bem, onde eu errei Te peço perdão Não aguento mais viver na solidão Minha vida sem você não tem valor Se te magoei não foi minha intenção Tira essa tristeza do meu coração Faça alguma coisa pelo nosso amor Sinto falta dos teus beijos E dos teus abraços Sem você já não sei mais o que eu faço Com essa vontade louca de te amar Meu bem, onde eu errei Te peço perdão Não aguento mais viver na solidão Minha vida sem você não tem valor Se te magoei não foi minha intenção Tira essa tristeza do meu coração Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Se te falei pra você, meu coração do meu coração E da이나 na solidão ihrem amor Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.